Música Eu sou o Walter Souza, sou o Lúcio do Rio Grande, estou nesse evento da Luz Compadre, fiz um treinão chamado Barretinho, a disputa 10 montarias, 10 trânsito contra 10 animais, todos atletas de futebol. É mais um atleta. 50 o pião. Maravilha. E a expectativa para hoje, como que está aí? Vai correr tudo bem, né? Maravilha. Obrigado, viu, Marcos? Música 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 Este é o mundo do rodeio, onde os imprevistos acontecem, onde o filho chora e a mãe não vê, e se vê não pode falar nada, porque o esporte é violento. Mas nós temos uma certeza, é que aqui o chão é o limite. Música 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 Música